Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo, assim, super rápido, que eu quero comentar aqui, gente, um comentário de uma pessoa. Foi assim, foi a Grazi Boni, ela escreveu assim Realmente, aqui em Portugal é outra vida, muito, muito diferente do Brasil. Só quem vem sabe o que é ter qualidade de vida, ter segurança, ter uma excelente educação escolar, ter acesso a coisas, comidas, roupas, carros e etc. Que só quem tem no Brasil é rico. Gente, eu precisava vir aqui só comentar esse comentário com vocês. E eu adorei, porque eu acho que ela simplesmente escreveu tudo que uma pessoa sente quando vem pra cá. Muitas pessoas falam da qualidade de vida aqui, do custo de vida, de como é difícil, de como é fácil, de como é isso, de como é aquilo, né? Eu acho que nos canais do YouTube vocês conseguem ver um pouco de tudo, né? Um pouco da realidade de cada um, porque nunca se esqueçam, cada um tem a sua realidade. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente do outro e tudo mais. Mas o que ela retratou nesse comentário, realmente é isso que acontece. Aconteceu comigo também e acontece com todos. Eu acho que tem pessoas que não dão tanta importância com as pequenas coisas, sabe? Porque eu não sei se de repente vivia muito bem no Brasil e aqui tá mais ou menos igual. Ou não sei, cada um tem a sua vida, como eu falo. Mas eu acho que quem vem de uma vida mais ou menos no Brasil, de como é difícil, de repente, adquirir um carro, um carro novo, ou um carro, assim, legal, no Brasil talvez seria impossível. E aqui é possível, ou de repente um eletrônico, uma coisa maior, um telefone mais caro. Sei lá, como no Brasil você tem que fazer em várias parcelas e aqui de repente você consegue comprar. É como na saúde, você tem que pagar planos de saúde absurdos, né? E o público lá é péssimo e você vem pra cá e o público, a saúde pública é boa. Você tem que pagar a escola particular do seu filho no Brasil super caro. Então eu acho que você vem pra cá e você coloca o seu filho na escola pública e fica tranquilo. Você coloca ele sabendo que ele vai ser um bom profissional no futuro, porque ele vai ter uma ótima escolaridade aqui na escola pública. Você tá cansado de olhar pro lado, ficar olhando pro lado toda hora ou pra trás, porque você acha que alguém vai te assaltar, porque você não consegue andar de noite na rua, porque você sabe que alguém vai te assaltar. Ou você, tipo, prever já, né? O medo é tanto. E aqui não, aqui você pode sair na rua, você pode ficar livremente andando assim, com a câmera, com o telefone, com tudo. E você sabe que a segurança é boa, você pode ter uma ótima segurança. pode sair de dia, de noite, de qualquer hora com seus filhos, e você não vai ter medo de ficar olhando pro lado. E outra coisa que é super importante, você vai deixar de julgar as pessoas pela aparência, pelo físico, porque a gente acaba fazendo isso um pouco no Brasil. Infelizmente, a gente olha pro lado, às vezes a pessoa tá cansada, porque trabalhou muito, tá suada, tá toda suja, né? Cheirando mal até, pegando um ônibus, mas trabalhou, é honesta, a pessoa é honesta, trabalhou o dia inteiro. E às vezes você senta do lado e pensa, cara, será que essa pessoa, né? Você acaba julgando o que eu acho horrível. No Brasil, eu fazia muito julgamento das pessoas, e infelizmente, né? Porque eu não gosto de ser assim, não gosto nada de pessoas assim. Então, esse comentário, gente, eu li e falei assim, cara, preciso dar um print assim, sabe? Porque é incrível como ela retratou realmente o que acontece. Enfim, é isso mesmo, até em roupas, você tem mais acesso a roupas legais, de repente, alguma marca que você queira. Muita gente tem falado pra eu falar, né? Pra eu comentar sobre marcas, né? Tipo, de cabelo. Eu vi aí um pessoal falando pra eu falar da Kerastase. Olha que eu vejo todos os comentários e tento responder todos, vocês sabem. E eu vou fazer vídeos assim, tá bom? Falando assim, tipo, passo a passo, imagina, de cabelo, sei lá, aquele shampoo que todo mundo quer saber, entendeu? É, quanto custa. Eu vou falar pra vocês quanto custa, eu vou falar direitinho, vou dar sites e tudo. Que eu falo de shampoo, posso falar de roupa, posso falar de calçado, de bolsas. Enfim, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber alguma coisa. Mas, deixa eu ver só o nome dela, porque é verdade, gente. A Grazi Boni, ela foi muito legal em falar a realidade. O que acontece no Brasil, só quem é rico pode ter muitas coisas. E se você vem pra cá, você pode adquirir essas coisas, você pode conseguir, tá bom? E às vezes, com um salário mínimo, dependendo do lugar e da região que você morar, ou com um salário um pouco maior, né, do que o mínimo, se você estiver numa cidade maior, né, pagando mais renda e mais tudo. Mas você vai ver como o acesso às coisas é mais fácil. E olha que eu tô aqui há bastante tempo, e antes, até quando eu passava férias, eu já sentia isso, gente. Então, assim, já faz muito tempo, tá bom? Eu falo as coisas, as vantagens, as desvantagens, eu falo coisas boas e coisas ruins. Mas quando a gente tem que falar um pouco da realidade e do que você pode encontrar, quando é melhor, quando é bom, né, por que não partilhar com vocês? Então, não se esqueçam também de partilhar os meus vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos. Me sigam no Instagram, gente, no Instagram, vocês sabem de tudo que tá acontecendo comigo, assim, em tempo real, tá? Porque eu faço bastante Instagram Stories. Eu posto também muitas fotinhos legais, tá bom? Então, me sigam aqui no Instagram, vou deixar aqui, e nas minhas outras redes sociais. Se inscrevam no canal, se você não for inscrito, dê aqui no like, um super beijo, e eu te vejo amanhã, tá bom? No próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!